Alô Romeiros, vamos pro Juazeiro, ver nossa mãe das dores e meu padre Cisrumã Amigo, vamos agora, amigo, vamos ligeiro, amigo, em Romaria, vamos já pro Juazeiro Amigo, vamos agora, amigo, vamos ligeiro, amigo, em Romaria, vamos já pro Juazeiro Amigo, vamos de jipe, de cavalo, de jumento, sem ligar com sofrimento De pau de arara também, de ônibus que hoje tem, rodando pra todo canto, top que eu não sei o tanto De moto, de bicicleta, até de pé, pega reta pra terra do Padre Santo Amigo, vamos agora, amigo, em Romaria, vamos agora, amigo, em Romaria, vamos já pro Juazeiro Quai, seu app de vídeos curtos